Ô Luiz, tu não me fala o que tu tá vindo falar, a gente não vai voltar Tinha um riacho, estávamos a ver agora um riacho Nosso relacionamento acabou nesse momento Ela merece pizza no final do dia Ou... Vai com a minha outra namorada com a outra pizza Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Lari Hugo O Hugo tá com óculos esquisitos, de uma forma esquisita Mas ele é estranho por natureza, então já começa dando like nesse vídeo Porque a gente vai ousar A gente vai ousar e a gente vai subir até o ponto mais alto da cidade de Braga A pé, sim senhores Eu, Larissa, meio lazy Que tem medo de dirigir Não tem nada a ver com a outra, mas só linkando pro vídeo passado Caso não tenha visto, vai lá ver Vou junto com o meu namorado atleta que acabou de sair do carro E acabou de me empacar porque ele tá muito ansioso Subir o monte mais alto da cidade de Braga E vocês vêm com a gente, portanto, vai lá Ele não consegue nem falar com vocês de tanto entusiasmo que ele tá sentindo Bota lá Gente, eu treino de todos os dias Tipo, por exemplo, nós estamos no Bom Jesus Só esta semana vim aqui de bicicleta três vezes Então é assim, eu preciso treinar Então nós vamos ousar a meio a pé Eu espero que sirva Se não servir, eu vou deixar o Larissa em casa e vou fazer o trem Ele é muito treinaholic E aqui a gente tá Pra começar, a gente começa com escadas Gente, é um ônibus de Braga Olha, tem publicidade esse, mas são elétricos Sabia que os ônibus da nossa cidade são todos elétricos? Pois é Quase todos, os novos Olha ele ali A gente vai começar subindo as escadas Depois indo pra outra ponta mais alta O Guia fala alguma coisa pra vocês Gente, sabem porque é que eu tô de mochila? Eu trouxe o drone E comida pra Larissa Tem o drone, comida e água na mochila Eu venho de bicicleta aqui Eu nunca nem trouxe água nem comida Eu tô aqui com um litro e meio de água E bolacha de chocolate Porque a Larissa é a Larissa Eles só sabem me julgar, gente Eu hein? Vamos dar o primeiro passo dessa Ele tá a dar o primeiro passo Eu tô a duas peras Bora lá Já deu o primeiro passo Eu dei o primeiro passo Lá vai ele, tchau É que nem é este passo Mas nunca mais chegamos lá assim E no meio do nada A Nina, a nossa câmera Em junção com o nosso microfone Deixaram de funcionar Na verdade foi só o microfone Porém temos aqui algumas imagens sem áudio Mas tudo pra eu dizer Que nós estávamos aqui a mostrar Um bocadinho do bom Jesus E agora eu vou tentar retratar A conversa que aconteceu Entre mim e a Larissa Poxa Larissa Tu estás sempre cansada Como assim? É só subir estas escadas E depois vamos para o bom Jesus E depois só temos de ir para o salmeiro Tu só subiste tipo Dois metros Só andaste tipo dois metros Como é que nós vamos fazer isto? E aí eu falei Hugo, você está sendo muito injusto comigo Não é porque eu sou pequena Que eu mereço desrespeito Pois, mas a verdade é que Eu desrespeitei-a completamente Porque ela só tinha andado Dois metros E ainda faltava Pelo menos uns quatro quilômetros Até chegarmos Ao destino final E em algum momento Dessa conversa Provavelmente eu falei Que eu gostava de pizza Exatamente Ela disse que se conseguisse Chegar até lá ao fundo Até àquela igreja Que vocês estão a ver Neste momento Que ela merecia Três pizzas Durante a próxima semana E aí é ela a mostrar O seu pezinho Calça 36 Por isso, para quem não sabe Ela calça 36 O Hugo não sabe quando eu calço Porque eu calço 38 em Portugal E 37 no Brasil O nosso relacionamento acabou Neste momento Tchau E aqui está o bom Jesus E passamos para a nossa trilha Aqui provavelmente Ela estaria a falar Deste riacho aqui Que não tem nada a ver Mas olhem um riacho Estávamos a ver agora um riacho E agora sou eu a dizer Poxa, Laurença Por que é que tu estás a gravar um riacho? Começa a andar para a frente Dado que ela aproveitava tudo Para parar e descansar Mas vamos continuar aqui Porque apareceu um momento Com áudio Por isso vamos ficar com o nosso áudio A partir de agora Como é que te sentes lá? Eu fui picada Picada porquê? Por um bicho É? E como é que te sentes? Eu tenho certeza aqui Vou virar uma alberanha Ah, tá Certeza Certeza? Não há dúvidas que restam E conta aí Como é que está aí a tua preparação? O ano de chato A Larissa Não A Larissa Como eu estava a dizer A Larissa É muito, muito cansada Meu Deus do céu Como é que não dá Para ela conseguir fazer 4km Sem se queixar um bocadinho A verdade é que O que eu vos queria dizer aqui É que nós tínhamos uma avózinha Com duas costas E que ela conseguiu passar-nos Durante a caminhada Primeiro Eu não sei se é 4km Segundo Eu não deveria estar falando isso Dado que o meu relacionamento com o Hugo Já terminou Como vocês conseguiram ver anteriormente Terceiro Eu estava provavelmente nesse momento Reclamando do quanto O Hugo É chato Porque quer fazer que eu ande rápido Quando eu fui picada por um monstro E não tenho condições De andar no ritmo da pessoa Que não foi picada por um monstro Vocês conseguem ver aqui Como ela anda Mas ela agora deve se ter lembrado De pizza neste momento Ela virou-se com muito entusiasmo Para trás E aqui continuamos sem áudio Mas basicamente marca O momento em que nós chegamos Ao nosso destino final A Larissa pegou na câmera Com as suas orelhas a banar Por causa da máscara Sim Porque Dado que nós estamos em confinamento E temos a usar esta máscara Fantástica Diariamente As orelhas vão começar a ficar assim Por isso Recebam aí uma prévia Do que é uma pessoa Que chegou ao Salmeiro O destino final Com as suas orelhas novas Eu não acho que é justo Esse tipo de bullying comigo E é por esse exato motivo Que o nosso relacionamento Está terminado E agora que eu sei que ela Calçou 38 E foi um erro de tensão aqui O nosso relacionamento voltou Mas basicamente a Larissa está a dizer Que como conseguiu chegar ao destino final Sem se queixar muito Ela merece pizza no final do dia Então ela estava basicamente A tentar convencer a comer pizza Isso é uma péssima imagem Que você tem sobre mim Ok doutor Hugo E esse é o Salmeiro E aqui está o Salmeiro Como vocês podem ver É muito bonito É basicamente Era o objetivo do vídeo É aqui Por isso aqui está Eu vou tirar fotos a uma porta Porque sim Eu achei bonita a porta E aí? Porque tu é aleatório E tu nunca vai postar essa foto Em lugar nenhum E vai ficar na tua rolo de câmera Para sempre Se vocês quiserem que eu reposte Esta foto da porta Deixem nos comentários E vamos voltar ao vídeo Vocês acham que eu e o Hugo A gente é igual? Pois eu vou dizer para vocês A gente é o oposto O meu sonho agora Era pegar uma sombrinha Porque eu estou cansada O Hugo quer estar no sol Escancarado na cara dele Aí a gente vai para o sol agora E depois a gente vai para a sombra A gente tem o equilíbrio Tem sombra Vai ficar sombra à noite Tem sombra à noite Já temos pouco sol Já temos pouco sol dron Tem sombra à noite Vamos levantar o drone? Não, não vamos Tem que esperar para levantar o drone O sol está muito forte Para levantar o drone Vamos comer bolachas e beber água Vamos comer bolacha e beber água, gente Então, ficámos sem vídeo Quer dizer, é assim Eu corrigi tudo com um voiceover O que é que tu achaste? Já dou a parte Calma, calma, calma Eu sei que tu terminaste comigo Mas fora isso Vamos esquecer que nós terminámos E voltámos O que é que tu achaste? Eu ainda não sei se a gente voltou Eu ainda não sei E se eu precisasse de um sapato? Eu não sei Tu ia calçar Ia ser o tamanho do palhaço, né? Não Não ia caber no meu pé Não ia caber Ah, é verdade? Porque eu disse 36 minutos Tu continua? Nossa, eu me enganei E o pior é que eu já lhe comprei sapatos Eu já lhe comprei sapatos várias vezes E eu estou a dizer 36 minutos Admiti se tu comprou sapatos porque a minha mãe disse o número Não foi? Não, não Admite! É a Admiti! Então como é que tu sabia? Eu sabia Deu-me uma branca Duas vezes? Duas vezes Hugo, deixei de ser muito nervoso Será que foi porque eu andei? Andei o que? Nada Ou Nada Hugo, se tu não me falar O que tu está vindo falar A gente não vai voltar Não, tipo, podemos Tipo Nada Ou Vai que Tipo Como tu sabes Tu já não és brasileira Tu és portuguesa Vai que a minha outra namorada Cauta ao 36 Desgraçado Ai que coio Ah, o meu pé O meu pé Tréguas 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 Além de ela terminar comigo Ela ainda morreu Fantástico Eu sempre gostei de atuar Desde criança Olha para essa parecida Só parecida Gente, quando fizeram que Vocês também faziam isso Tipo Ah, eu vou fingir agora Que eu desmaiei Por causa que Ah, eu vou chorar Em frente ao espelho Eu acho que eu sou a meia atriz Porque desde criança Eu faço essas coisas aleatórias Eu acho divertido Ah, gente E antes de terminarmos o vídeo Vamos só ver Como é que está o estado Da meia da Larissa Olha para isso Prontos E Ok, não tenho mais nada A dizer sobre isto Tudo isto Para eu dizer que Foi assim o nosso primeiro término A gente estava 4 anos juntos A gente nunca tinha terminado Sei que tem vários casais Que terminam e voltam e tal A gente nunca tinha tido Essa experiência Porém Depois de 4 anos Ter decepção Que o Hugo não sabe O tamanho do meu pé É algo muito grave Se eu precisasse de um sapato E tudo fosse comprar Tu ia comprar o 36 E tudo isso É assim Eu não posso fazer um com a minha namorada Que ela agora ameaça terminar comigo E foi assim que a gente teve Oh meu Deus Quem é esta? É um novo membro da família? Não É um novo membro da família? Não Não o quê? Como é que se chama? Não Nada Diz lá como é que se chama? Não É o António Ou é a Almiana? Será que ela foi eliminada? Foi eliminada? Nossa calma Já saiu o resultado Para com isso Você está estética Seu Proj Seu Proj Olha você Você é um Arthur Nossa Sou o Arthur Meu Deus Não me chama Arthur Você é um Arthur? Não me chama Arthur Isto são as discussões agora em 2021 Por causa do BBB Então Meu Deus Não sei o que dizer Vê aí Salomena Vamos terminar sabendo se Salomena foi eliminada ou não Ai meu Deus Vamos Foi Foi Deixa eu ver quantos porcento? Ah 61,31 Ah Salomena Eu pensava que é com 102% A limitação autorizada com sucesso Nós não somos anti-lumina Nós somos É anti-lumina Tu é? Nós é anti-lumina Gente espero que tenham gostado deste vídeo Fiquem ligados porque vai sair mais conteúdo durante esta semana Durante a próxima Saiu podcast novo Vai sair muito conteúdo lá nos stories Reels Tem saído muita coisa nova Por isso Subscreve-me o canal Estamos rumo a 200 mil inscritos E fui Beijinhos E vemo-nos no próximo vídeo